Em que o Tiago cita que houve uma proteção das pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e uma repressão contra aquelas que são contra o presidente Jair Bolsonaro. Os seus argumentos, por favor. É justamente nesse ponto que eu discordo do Tiago, acho que é o contrário. A polícia militar tem uma atuação única. O que muda são justamente os comportamentos provocativos de uns e de outros manifestantes, pouco importando qual é a bandeira que eles levantam. Então é preciso que sejam contidos os excessos. Não me agrada muito justamente essa dicotomia de que pessoas brancas estariam se manifestando de um lado e pessoas negras de outro. É só ver o vídeo. Houve realmente uma divisão de cores e essa divisão de cores é muito simbólica, mas nas imagens que eu vi foram justamente sete finais de semana com idosos, crianças, mulheres, homens vestidos de verde e amarelo com bandeira sem intercorrência policial e ontem, em contraponto, uma manifestação organizada, sabidamente organizada, por torcidas organizadas de futebol, torcidas essas que já foram objeto, inclusive, de termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal, por que consideradas nocivas à sociedade, por que incitam a violência. Desculpa, estadual, exatamente, obrigada. Por que incitam a violência. E as imagens que vi ontem eram homens, predominantemente homens jovens, de preto, andando em linha, marchando mesmo em direção à Avenida Paulista, de um local para outro da Avenida Paulista, gritando palavras de ordem, claramente num comportamento de incitação de violência. Vamos pegar duas fotografias, uma das últimas manifestações realizadas com as pessoas que participavam dessas manifestações descritas, como eu fiz agora, e uma das manifestações das pessoas ontem, desses homens vestidos de preto, marchando em direção para o confronto. Vamos mostrar essas imagens às pessoas e perguntar qual dessas duas imagens reflete melhor valores democráticos. Não é possível. A polícia militar precisa agir nos dois casos, nos dois sentidos, de forma igual. Mas a repressão tem que acontecer onde há incitação de violência. Onde não há incitação de violência, não tem sentido a polícia agir. E, de novo, a polícia é para a proteção dos dois, inclusive dos manifestantes violentos, contra eles mesmos, porque essa violência faz mal a todos.